Quanto preciso, chamo por ele, ele te ouve Companheiros, meu amigo, meu empateiro, maior amigo Maravilhoso, Jesus, venha te ajudar Este Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem Entre a fé e torna-lhe é poderoso, é poderoso O humano, o anjo, o anjo, o anjo Não, não tem verdade, que ele não acalhe Ele não avança, alega a minha alma Desceu lá na glória, abri meu vitória Porque só foi Jesus precisa, chave por ele Ele te ouve, te atende a fiel Manda longe o chão Não, não tem verdade Acompanheiros, meu amigo, meu empateiro Vai com você Seu nome é Jesus Leão de Judá Este Deus é tremendo, eternado, 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 eternado Sombre-te de, eternado, 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 eternado Minha alma deixou lá na glória Minha vida é vitória Porque só foi pra amar A vida afaga A salva do homem É poderoso O padrão do anjo É poderoso O padrão do anjo 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 Alegra a minha alma Deixe ela na glória Que minha vitória Que o meu vitória Só foi pra amar Deixe ela na glória Que meu vitória Porque só foi pra amar Que meu Deus Só foi pra amar E meu Deus Que minha vitória Que meu Deus Que meu Deus Que que meu Deus Eu não vou amar Não vou amar Não vou amar Que meu Deus Que meu Deus Eu sou um adolescente, quem quer dar a palavra rapidinho? Fala, chefe. Segunda, terça, quarta-feira, se vocês estiverem em casa, na cidade de vocês, e lembrar desse quinto com a Despã, vocês vão chorar de saudade.